Quem teve a oportunidade de avaliar a atuação de Jair Bolsonaro nos 28 anos em que ele foi deputado federal no Brasil, já conhece o seu perfil. Ele é um político que não lida bem com a diferença e que transforma rapidamente o adversário num inimigo, ironiza, produz ódio, produz muito ressentimento, além de praticar o negacionismo no sentido de que ele nega fatos e dados históricos e se contrapõe a eles sem oferecer outros. Eu vou dar alguns exemplos para vocês que ocorreram nesses últimos 10 dias, que deixaram bem claro como o presidente não quer atuar com a liturgia de um chefe de Estado que tem que praticar o consenso. Ao contrário, Bolsonaro continua atuando enquanto presidente da mesma maneira que ele atuava como deputado federal. Um primeiro caso foi da jornalista Miriam Leitão, acusada de ter exagerado nas suas declarações sobre o fato de ter sido torturada durante a ditadura militar brasileira e Bolsonaro ainda disse que ela teria atuado na guerrilha do Araguaia. Dessa guerrilha e desse local, ninguém voltou para contar a história ou deixar memória. Já Miriam Leitão jamais pisou naquele local. Ela foi sim presa em 73, ela tinha 19 anos, estava grávida e foi muito torturada nas prisões da ditadura militar brasileira. Segundo caso, Jair Bolsonaro chamou os governadores nordestinos de Paraíbas. Esse termo é um termo muito pejorativo, muito racista, muito discriminatório e que tenta transformar o outro em alguém menor do que eu sou. Não à toa, os governadores do nordeste, muitos deles da oposição, reagiram fortemente à declaração do presidente Bolsonaro. Terceiro caso, fome. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com filhos, com esqueletos, como a gente vê em alguns outros países aí, pelo mundo. No entanto, dados da Organização das Nações Unidas mostram que, no Brasil, cerca de 5 milhões de pessoas ainda vivem em situação de insegurança alimentar. INPE. Bolsonaro fez a seguinte declaração. Se toda essa devastação que vocês nos acusam, que estamos fazendo, que já foi feita no passado, a Amazônia tinha sido extinta. Isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE. Ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que, pelo nosso sentimento, não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG. Jair Bolsonaro não ofereceu nenhum dado, nenhuma explicação. Acontece que o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é uma instituição nacional que funciona desde os anos 1970, com a maior seriedade e não poderia. Inclusive, Bolsonaro fez uma espécie de intimidação no que se refere a dizer que, enfim, ele teria condições de depor a pessoa que estaria à frente do INPE. Ele não tem essa condição e não vai depor. Outro caso, veganos. Vamos fazer na banha de Angra um Cancún. Estou trabalhando nesse sentido. Já tem gente de fora do Brasil que, a custo zero, transforma isso, talvez, na primeira maravilha do Brasil. Presidente, a questão de Angra é uma questão ambiental importante. Preocupar os veganos que comem só vegetais. Bolsonaro é a favor da alteração do status da estação ecológica de Angra dos Reis, local que, não por coincidência, ele tem uma casa e também foi perto desse local que, em 2012, ele foi autuado por estar pescando em local proibido. Logo que, eleito, Bolsonaro acabou dando fim a essa autuação, alegando que ela estava prescrita. Ocorre que não estava prescrita. Aliás, em março, o fiscal responsável por multar Bolsonaro foi também exonerado do cargo. Mera coincidência, não é coincidência. Mais um caso que ficou famoso na imprensa. O caso do editor e diretor do jornal Intercept, Glyn Griewald. Foi o jornal Intercept que vazou uma série de notícias acerca do processo do Lava Jato e dos principais líderes e das principais pessoas ligadas ao Lava Jato. Bolsonaro, que se sentiu atingido de alguma maneira, porque senão não teria reagido dessa maneira também, chamou o diretor do Intercept de malandro. Até porque ele é casado com outro homem e tem meninos adotados no Brasil. Malandro, malandro, para evitar um problema desse, casa com outro malandro, não casa ou adota criança no Brasil. Ocorre que Glyn já estava casado há 14 anos e não poderia imaginar, 14 anos atrás, que o seu jornal estaria tão vinculado a essa notícia de fato bombástica em meio ao governo Bolsonaro. Outro caso que gerou muita polêmica foi ligado à OAB, à Organização dos Advogados do Brasil. Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Eu conto para ele. Bolsonaro se referia a Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira, pai justamente do atual presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, que desapareceu em fevereiro de 1974. Ele desapareceu depois de ter sido preso por agentes do DOI-COD. Nunca se provou que o pai do presidente da OAB tinha qualquer ligação ou que tenha participado da luta armada no contexto da ditadura militar. Quando Bolsonaro notou o tamanho da reação, o que fez o nosso presidente? Ele disse que, na verdade, quem teria assassinado o pai do presidente da OAB teriam sido os próprios colegas. Outras questões, vou passar mais rápido, porque já estou aqui me alongando, com os que referem à Comissão da Verdade. Nós queremos desvendar crimes. A questão de 64, existe documentos de matou, não matou, isso aí é balela. Mais uma vez, Jair Bolsonaro só falou, mas não ofereceu nenhum dado que pudesse contestar o relatório da Comissão da Verdade. Bolsonaro também se saiu com uma reação, no mínimo, preocupante em relação à chacina que ocorreu no presídio do Pará. Depois de ter verificado o número de mortes, que ultrapassam 50 mortos, o presidente se saiu com uma resposta, no mínimo, um pouco cínica. Pergunta para as vítimas que morreram lá. O que eles acham? Depois que eles responderam, eu reclamo vocês. Para dar aqui meu último exemplo, Bolsonaro criticou a norma, a regra que manda expropriar propriedades que contam com trabalho escravo. Mas ninguém é favorável ao trabalho escravo. Mas, empresário do Ives, Gândara, alguns colegas, né, de vossa excelência, entendem que o trabalho análogo à escravidão também é escravo. E pau nele. Vá que se pratique o trabalho análogo à escravidão, que pode ser enquadrado pela OIT, com, por exemplo, espessura do colchão, o recinto com ventilação inadequada, roupa de cama rasgada, copo desbençado, entre outras quase 200 especificações. Mas esse cidadão vai perder a fazenda, vai ele, neto, filhos, bizarro, para a rua. Se não for para a cadeia. Quem tem coragem de investir num país como esse daqui? Ninguém. É claro que como pessoa privada, Jair Bolsonaro pode ter a opinião que quiser ter. O problema é que quando ele fala como chefe de Estado, como chefe de governo, ele tem que falar em nome de todos os brasileiros. E mais ainda, ele tem que abrir mão de usar de fake news, de negacionismos, de diversionismos e ir direto às fontes e direto aos dados. Na minha opinião, falta liturgia do poder, falta decoro, falta respeito e responsabilidade por parte do nosso presidente, por parte do nosso chefe de Estado. Erra o nosso chefe do Executivo, mas quem perde para valer somos todos nós.